E começa o clássico, nesta terça-feira é Palmeiras e São Paulo, o primeiro chute foi dado ali, o goleiro Bruno consegue defender facilmente, já lança aqui tentando o japonês pela esquerda, só que o Douglas dá o combate, Daniel consegue se livrar da vela, consegue conseguir, opa! Uma jogada mais dura, o juiz já marcou a falta, falta para o Palmeiras, a primeira falta, lembrando que na quinta falta o lance é direto, a falta está marcada, os times estão pedindo calma, violência não é jogo, mas temos juiz, nós temos o VAR nesta noite, e vamos que vamos! O jogo está quente, vamos lá minha gente, 0x0 Palmeiras e São Paulo, estamos aqui no início do jogo, Bruno tenta errar, olha, não conseguiu o Fernando dominar a bola, ali no meio, chuta a bola de qualquer maneira, para fora, para fora! Douglas pelo meio com o Zé Maria, olha Douglas pela direita, está avançando, Zé Maria vai lá no combate, Zé Maria do Palmeiras voltou ali para o Zé, ali, tentou lançar pela esquerda, toca no Fernando, novamente a bola pelo meio com o Fernando, tocou para o japonês, a bola sai, é do São Paulo, 0x0, 1 minuto de jogo, Luan o goleiro cobra, tentando o título, mas não consegue dominar a bola, é do goleiro Bruno pelo meio, com ele, com o Boi, que tenta sair, estoura com o título, ganha ali na jogada, agora está com o japonês, está no chão, está marcada a falta, a segunda falta do jogo, o juiz está pedindo o posicionamento correto, está marcando a barreira, e é ataque do Palmeiras, 0x0 no placar, Palmeiras e São Paulo, é o clássico de hoje, desta terça-feira, minha gente, japonês, na cobrança, ele chuta forte, chutou direto, passa perto da meta do goleiro Luan, e o goleiro Luan sai pela direita com o Zé, Zé tenta fazer o lançamento, mas Zé tenta tocar para o Douglas, aqui pela esquerda, que volta com o Tito, o lateral é do São Paulo, que permanece no ataque, Tito lança dentro da área, tentou o Eito, mas a bola passa, o japonês não deixa sair, ele dá a sequência na jogada, olha só, o Eito vai em cima, japonês, ele tenta virar pela direita, com ele, com o Daniel, Daniel, Daniel está lá, Tito está na marcação, Daniel tenta fazer o filtramento, sobra com o Douglas, que faz o lançamento aqui, com o Eito pela direita, fez o cruzamento, tira o boi, olha só, japonês, Daniel, agora está com a bola, consegue se livrar, vai para o Fernando, Zé daí em cima, lateral, para o time do Palmeiras, está marcado, por enquanto, 3 minutos de jogo, 0x0, lateral do Palmeiras, que está no ataque aqui, pela esquerda, com ele, Fernando, olha só, para o japonês, Luan, defende ali no chão, vai saindo pela direita, com o Zé, Zé fica olhando o posicionamento do jogador, tenta o Tito ali, não consegue o domínio, 0x0, Palmeiras e São Paulo, é o clássico dos clássicos, minha gente, olha só, boi, se atrapalha ali com o Daniel, mas o juiz não dá nada, e está com o jogador do São Paulo, agora o Douglas pelo meio do campo, dá o combate, Zé, agora ele, Fernando chutou, defende Luan, sobra com o Douglas, ali pela esquerda, voltou pelo goleiro, o goleiro Luan, está vendo o posicionamento, toca pelo meio com o Ed, que tenta de primeira, sobrou para ele, para o japonês, cai no chão, jogador, chuta para fora, 0x0 no placar, Palmeiras e São Paulo, está com ele, com o Douglas, pela esquerda, com o Zé, voltou para o goleiro Luan, que faz o lançamento, o posiciona para ninguém, para ninguém, para ninguém, Palmeiras e São Paulo, olha só, o zagueiro tira de qualquer forma, o boi, olha só, o domínio, a infiltração, Falta, uma falta, um pouco perigosa aqui, pela esquerda do ataque do São Paulo, N, o Zé, chama a responsabilidade, a barreira está formada, o Zé está lá, o juiz vai autorizar, e está autorizado, o Zé, dois na barreira, chuta o direto, gol, é do São Paulo, 5 minutos de jogo, 1x0 para o São Paulo, e o jogo continua, atenção, lá vai ele, o japonês recupra o goleiro Bruno, que tenta aqui, com o Daniel, e ainda é do Palmeiras, atenção, lá vai ele, o japonês, volta para o goleiro, aqui pela esquerda, com o Zé Maria, está com o goleiro Bruno, tenta fazer o lançamento tentando o japonês, mas mata no peito o jogador, o jogo está quente, minha gente, ela está ele, Tito, tentou voltar aqui a jogada, o boi pelo meio, o boi ainda com o Daniel, o Daniel se livra de um, olha a atenção, tentou, quase sobra, Samuel tira de todo jeito, olha só, sobrou com ele, ia sobrar a bola com o jogador ali, o Wellington, mas o esquerdinha, o Zé Maria tira de qualquer maneira, o Tito, está no lançamento, Douglas, mata no peito, tenta fazer o lançamento, o tira, esquerdinha, Douglas, coloca para dentro da meta, o Tito, uma jogada diferenciada, uma acrobacia, mas não deu certo, 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras, sobrou para o Wellington, tentou fazer o drible, está marcado o escanteio, não, não, está marcado o tira, tiro de meta, o juiz deu tiro de meta, a bola fica com o goleiro Bruno, que está com pressa, o Palmeiras está atrás do placar, 1 a 0 para o São Paulo, tira o Zé de qualquer forma, está lá o japonês, com o Samuel, japonês, o Samuel, Samuel em cima, japonês, tenta sair pela direita, pela esquerda, Samuel dá o combate lateral, para o time do Palmeiras, que já cobrou o juiz, marca a bola, para o time do São Paulo, que vai ganhando de 1 a 0, Zé, na cobrança, não tem pressa, não tem pressa, o juiz pede para parar, esse está cobrado a falta, o goleiro Luan, não está com pressa, São Paulo está com 1 a 0, o japonês vai em cima, em cima do goleiro, o goleiro Luan pega a bola, faz o arremesso pelo meio, tentando o Tito, tira, Fernando de qualquer maneira, sobrou para o Douglas no meio do campo, atenção, o Douglas tenta driblar o primeiro, não consegue, sobra, Zé Maria que infiltra errado, não sobra para ninguém, a bola do goleiro Luan, olha só, o Daniel está em cima, o Luan consegue, conter, segura a bola, saiu com o Zé aqui pela direita, Zé joga com o Samuel, que joga pela esquerda com o Tito, que volta com o goleiro, o São Paulo está ganhando de 1 a 0, o jogo ainda está pegado, olha só, então, Samuel, japonês dá o combate, não consegue, Samuel se livra, toca para o Eito, voltou para o Douglas, errou o chute, fica fácil para o goleiro Bruno, que faz o lançamento, tentando o japonês, tira o goleiro Luan de qualquer maneira, lateral para o time do Palmeiras, saindo o jogador Daniel com o goleiro Bruno, o goleiro Bruno está procurando, os jogadores tentam chutar direto, desperdiça a bola para fora, 1 para o time do São Paulo, 0 para o time do Palmeiras, Samuel pela direita, tocou com o Douglas ainda pela direita, o boi daí em cima dá o combate, consegue ganhar, Samuel tira de qualquer maneira, lateral para o time do Palmeiras, 1 a 0 para o São Paulo, japonês tocou com o boi, o Eito dá em cima, o boi leva a melhor, olha, chega o Douglas, tirando a bola, conseguindo, tentou o título, mas não consegue, tira Daniel de qualquer maneira, lateral para o time do São Paulo, 1 para o time do São Paulo, 0, 0, 0, 0 para o time do Palmeiras, não está nada desse jeito, estamos no começo do jogo, até o seu lançamento para o Tito, tira Zé, o esquerdinha tira de qualquer maneira, cedendo o escanteio para o time do São Paulo, 1 a 0 para o São Paulo, e o São Paulo está no ataque, o Eito está na cobrança, atenção, o Eito cobrou para o Zé, tentou fazer uma virada, sobrou ali com o Daniel pelo meio, o Douglas daí em cima, sobrou com o japonês, Samuel tira de qualquer forma, sobrou para o esquerdinha que chutou, tira o esquerdinha do Palmeiras, atenção, lançamento para o Douglas, não consegue alcançar a bola, Bruno já tem pressas, toca ali com o japonês no meio, uma jogada, com infração, anotou o juiz da partida, 1, 1 para o time do São Paulo, 0, 0, 0 para o time do Palmeiras, vamos anotar o placar, não vamos esquecer o goleiro Bruno, tenta sair pelo meio, atenção, o Zé tira pelo meio, até o Boi dá o combate, está com o Zé, está com o Douglas agora, o Douglas tentou fazer uma infiltração para ninguém, o goleiro Bruno tenta ir pelo meio, com o japonês que matou a bola, Samuel dá em cima, o japonês toca para o Boi, que tem uma estourada, sobrou com o Fernando que faz o belo chute e consegue ganhar o lateral, quase o gol do Palmeiras, Daniel tocou com a mão para o Boi, matou no peito, não dominou a bola, atenção, sobrou com o Daniel, chutou para fora, a bola é do time do Palmeiras que permanece no ataque, o Boi chama a responsabilidade, com as mãos, faz o arremesso, o arremesso, atenção, o Boi Fernando japonês, chuta para fora, o goleiro estava meio que perdido na jogada, mas a bola foi para fora, o goleiro Luan sai ali com ele, com o Douglas, pela direita, com o Tito que pode chutar, chutou em cima do jogador, Zé Maria, Tito cobrou, atenção, de cabeça, corra, é uma estourada ali com o Fernando, Zé e o Fernando, e o juiz da lateral para o ataque do São Paulo, o time do São Paulo permanece no ataque, ele, o Zé, pela cobrança aqui, pela direita, os jogadores estão dentro da área, lançou direto, tira, Fernando de qualquer maneira, sobrou com o japonês, pela direita do ataque, deu uma pedalada, tocou para ele, chutou na trave, Daniel, sobrou agora com o Boi, que na zaga tira de qualquer maneira, Tito está na zaga agora, ele está com a bola, jogou pela direita com o Douglas, o Douglas está olhando, procurando a movimentação, voltou com o Tito, não com o Samuel, pela esquerda, o Samuel faz o levantamento, o goleiro Bruno consegue segurar a bola, escanteio para o time do São Paulo, que vai vencendo por um, por um a zero, neste clássico de hoje, o Wellington na cobrança, tentou, o Douglas matou a bola, na coxa direita, tentou fazer o drible, não conseguiu passar ainda o Daniel, consegue o lateral, o time do Palmeiras, tirou ali rápido, com o japonês, tentou chutar, chutou fraco, defende, ficou fácil para o goleiro Luan, que já saiu pela direita, com o Tito, o Tito está olhando seus jogadores, tentou fazer o lançamento, inverteu, bom tiro de cabeça lateral, para o time do São Paulo, um, um, um a zero, para o time do São Paulo, o que falar da partida, até o momento, meu amigo? A partida começou muito interessante, mas a partir do momento, que saiu o gol, o jogo ficou mais pegado, mais acirrado, está bonito de se ver. Esse é o comentário, é ele, o Rogério fazendo o seu comentário, mas o Palmeiras, no ataque, gol! Não! Do Palmeiras! Ele, ele, sempre ele, o japonês, empata a partida! Agora, no placar, um, um para o São Paulo, um, um para o Palmeiras, que já vira o ataque, japonês, chutou no palmeiras! Se lamento, o jogador! Foi uma jogada incrível, mas não foi convertida em gol, merece o replay, uma jogada maravilhosa, tão bonita quanto o gol, mas isso não reflete em vitória, não reflete em estar, na frente do placar, o São Paulo, vem pela esquerda, com ele, com o Edto, que tocou com o título, tentou, passado, boa, mas o combate tira, Fernando, de qualquer maneira, sobrou com o Zé, com a sua esquerda, chutou, defende, tira, Fernando! O juiz viu alguma irregularidade, a bola é do Palmeiras! O juiz vai dar cartão amarelo para o jogador Samuel! O cartão já está dado, a bola vai ser colocada em jogo novamente, o goleiro Bruno, tenta pelo meio, Zé Maria mata no vento, boa e tira, olha só, atenção, pesca, que entrou agora, tira para o lateral, a bola é do Palmeiras, 1x1 no placar, Fernando, tocou com ele, com o japonês, que voltou com o Fernando, cedem, cedem, cedem a bola para o time do São Paulo, com o goleiro Luan, que vem avançando, procurando a movimentação dos jogadores, 1x1, o Luan, tenta o Douglas, que pega na cabeça, mas a bola vai para fora, o goleiro Bruno tem pressa, tocou aqui pela direita, com o Fernando, olha só, Daniel pede pela esquerda, Tito, recuo de cabeça, a bola está na mão do São Paulo, agora com o goleiro Luan, vem avançando, procurando a movimentação, vem chamando, vem pedindo, faz o lançamento para dentro da área, Boitira de cabeça, cede, o lateral é do São Paulo, está com ele, está com ele, do que tenta fazer o lançamento, o tiro, o Fernando de qualquer maneira, o jogo está quente, minha gente, 1x1 no placar, Palmeiras e São Paulo, no clássico desta terça-feira, o lateral, é no campo de ataque, aqui o Douglas, cobrou com o Tito, tentando o boi, deu em cima, ainda Tito com a bola, tentou virar, furou, tira, esqueci de qualquer maneira, como avaliar a partida desta noite? O jogo está bonito, no quadro está vendo, os dois times buscando gol, jogo franco, jogo aberto, tem que ser assim mesmo, ganha quem tiver a oportunidade de fazer mais gols. Esta é a lógica do futebol, quem faz mais gols, é que é o vencedor, e vem o São Paulo ali pelo meio, atenção, o Douglas tocou, pela esquerda, com o Zé, o Zé chutou, direto para fora, o São Paulo está dando pressão em cima do Palmeiras, mas o placar ainda está igual, um para o São Paulo, um para o time do Palmeiras, o goleiro Bruno, ele quer fazer o lançamento para frente, tentando ele, o Daniel, não consegue, o Fernando dá o combate em cima do Douglas, o Douglas tem que dominar a bola, vai o Boi em cima, lateral para o time do São Paulo, ainda no campo do ataque, pela esquerda, o Douglas colocou no chão, aí ficou com o pé, ele, o Eito, voltou com o Zé, agora com o Pesca, chutou direto, perto, passou perto, mas o placar ainda está, um para o time do São Paulo, um para o time do Palmeiras, agora tentando, o Palmeiras tentando o ataque, olha só a bobeira, tira o goleiro Luan, de qualquer forma, evitando o gol do Palmeiras, o Daniel cobra com o Fernando, que chuta, o goleiro faz um leve desvio, é escanteio para o time do Palmeiras, lá está ele, Zé, com as mãos, Cruzou, tentando o Daniel para ninguém, a jogada foi desperdiçada aqui, pelo time do Palmeiras, 17 minutos, 1 a 1 no placar, olha atenção, o Eito pela esquerda, não consegue fazer o domínio, a bola é do Palmeiras, já cobrado ali para o goleiro Bruno, que procura a movimentação, reclama um pouco, não vê o seu time, toca aqui com o esquerdinho, aqui é o Zé Maria, que tenta fazer o lançamento para dentro, tira, pesca de qualquer maneira, olha só, Tito agora com o Boi, deixa sair a bola do Palmeiras, 1 a 1 no placar, o Boi tira com o goleiro Bruno, que tenta fazer ligação, mas é ele que pega ele, o Tito, o Daniel na marcação, está marcada a falta, o ante-jogo, e por consequência, o cartão amarelo, cartão amarelo, para o jogador, o Daniel, 1 a 1, Palmeiras de São Paulo, Zé, novamente chama responsabilidade, barreira com três, barreira com três, Bruno, o goleiro está organizando, atenção, o Zé, autorizado, cobrou, para ele, atenção, tentou fazer o drible ali, o japonês tira de qualquer forma, tenta de longe, GOOOOOOOL, é do Palmeiras, onde estava o goleiro, uma desatenção do time do São Paulo, acabou no prejuízo, saiu o gol do Palmeiras, que é igual a estar na frente, 2 para o Palmeiras, 1 para o time do São Paulo, o Tito tenta fazer o lançamento aqui, pela direita, tentando o Ed, tentou de cabeça, atenção, goleiro Bruno, tira de qualquer maneira, e a bola sai pelo lateral, e a bola é do Palmeiras, está marcando o juiz, Daniel, cobra, para o juiz, o juiz tenta fazer o lançamento direto ali, com o Fernando, que tira de joelho, sobrou aqui com o goleiro, que tira de qualquer maneira, e a bola bate no meu peito, e doeu um pouquinho, mas eu continuo narrando, porque eu não consigo parar de falar, eu falo que nem papagaio, e a bola saiu, e aqui, atenção, é do São Paulo, o Douglas pela direita, vai cobrar, vai cobrar, cobrou aqui com o Pesca, tentou chute, sobrou de novo com o Douglas, que chuta para fora, para fora, um para cá, agora, é dois, dois para o Palmeiras, um para o time do São Paulo, o goleiro Bruno tem pressa, que colocou ali, com o japonês, o Pesca está em cima, o japonês tenta tirar pela direita, vem pela esquerda, para agora, o está esperto, trocou com o esquerdinha, que avançou, preparou, preparou, está marcada a falta, e mais um cartão amarelo, mais um cartão amarelo, no placar, dois para o Palmeiras, um para o São Paulo, o oferecimento café maratal, o melhor café que há, vem do Novarejo, no atacado, o juiz, o juiz, o juiz está procurando alguma coisa, a gente não sabe o que é que o juiz quer, mas a falta vai ser cobrada, a nossa câmera especial está pelo meio, atenção, é ele, o japonês na cobrança, o juiz está dando algumas orientações, dois ali para os jogadores, o japonês na cobrança, pode ser o perigo, deixou para o Boi, que chutou direto, chutou, é escanteio para o time do Palmeiras, Daniel chama a responsabilidade, cobrou para o Boi, e a bola passa, sobe para ele, para o japonês, que pode recuar, que pode chutar, que pode recuar para o goleiro, ele tenta fazer uma jogada, recua para o goleiro, perigosamente, chuta, pênalti, está marcado o pênalti, para o São Paulo, que pode empatar na partida, por enquanto, dois para o Palmeiras, um, um para o São Paulo, ele, o Zé, como sempre, chama a responsabilidade, o pênalti está marcado, o juiz vai autorizar, chutou, gol, é do São Paulo, dois a dois japonês, tentou fazer um chute, surpresa, mas não surpreendeu ninguém, a bola, é do São Paulo, dois a dois no placar, o goleiro Luan sai com o Zé, que toca aqui pelo meio, tentando o Douglas, o esquerdinho está na frente, o Douglas está lá, pela direita, chutou, imprensado, tira o boi, de qualquer maneira, é lateral, para o time do Palmeiras, o jogador, o boi pede raça, no momento está, dois para o Palmeiras, dois para o time do São Paulo, o jogo está quente, minha gente, está empate, vamos para frente, atenção, com o Fernando pela direita, chutou, passo perto da meta, do goleiro Luan, dois a dois, o placar não está alterado, ele tem pressa, aí pelo meio, com o Pesca, que observa, tenta pelo meio, com o Douglas, que tenta fazer a jogada, só que o boi estava atento, vem avançando pela esquerda, doa copa para o japonês, tira a Pesca, de qualquer maneira, lateral, lateral para o time do Palmeiras, o que foi isso? o juiz parou a jogada, o juiz parou a jogada, a bola é do time do Palmeiras, lateral, o Fernando chama a responsabilidade, tocou para ele, para o esquerdinha, para o Zé, que está observando, voltou ali pela direita, com ele, com o japonês, que tentou fazer ainda, pela direita, com o Fernando, que pode recuar, com o japonês, pegou, chuta, e defende, o goleiro, salva, salvando, salvando, salva mesmo, ali o time do São Paulo, já foi cobrado, escondeu, olha só, atenção, tentou uma jogada, um chute, tira, Samuel de cabeça, N, o boi, tira de qualquer maneira, o goleiro Bruno, tenta tirar, e consegue tirar, agora está com N, com N, com o boi, que tenta, o Fernando, e a bola sobra, com o goleiro Bruno, 2x2 no placar, os times estão, meio que nervosos, a partida está eletrizante, minha gente, 2x2 para cá, Palmeiras e Corinthians, olha só, tentou o Fernando, pela esquerda, mas não deu certo, Samuel está ali, para fazer a cobrança, do lateral, a cobrança foi feita, com o goleiro Luan, o Luan tenta, aqui pela direita, com N, com Douglas, colocou pelo meio, com o Zé, que voltou, com o Douglas, pelo meio, a bola é do Palmeiras, está ele lá, o goleiro Bruno, colocou pela esquerda, agora o camisa 10, do Crefisa, tenta colocar pelo meio, com o Fernando, que toca lá, com o japonês, tira o Ed, de qualquer forma, atenção, ele está com o Fernando, aqui pela esquerda, dá, e o combate, o jogador São Paulo, com ele, atenção, o japonês pela direita, e lá vem o jogador, tocou ali, com o Boi, procurando, voltou, com o esquerdinha, que tenta fazer o lançamento direto, para ninguém, aceitou, o goleiro Luan, tem pressa, bate, bate no Zé, e a bola sai, e o goleiro Luan, coloca para frente, para São Paulo, com o título, que tem cabeça para o Do, que mata no peito, tira o esquerdinha, de qualquer forma, sobra para o japonês, que tenta matar a bola, o Zé dá o combate, o Ed, volta aqui pela direita, com o Tito, que tenta fazer, com o Boi, Tito, título de 1, de 2, sobra com o Zé, que chuta, de qualquer maneira, e gol, gol, é do São Paulo, no placar, 3, 3, 3 para o time do São Paulo, 2 para o time do Palmeiras, o São Paulo insistiu, até quem faz o gol, quem chuta, faz, quem não chuta, não faz, o time do São Paulo, virou essa partida aí, o que falar do jogo, até o momento, é o, depois, é a outra, é a outra, é a outra, o que falar dessa partida, até agora, o jogo está bonito, equilibrado, no qual, um gol de diferença, não é muita coisa, para um campo como esse, no qual, em 2, 3 minutos, a gente consegue fazer, 2, 3 gols, então, vamos dizer que está, praticamente, empate, 3 a 2, é um resultado, muito bom, para todos os dois times, 3 a 2, 3 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras, agora, é foto perigosa aqui, para o Palmeiras, no campo de ataque, pela esquerda, esquerda aqui, está ele, o japonês, para fazer, está autorizado, 2 na barreira, japonês, tomou impulso, chutou, passou perto, não, não, tornou para cá, agora, pela esquerda, ele, o título, tentou fazer o lançamento, com o devador, no combate, está marcada a falta, 5 a 5, as próximas fotos, agora, serão direto, para qualquer time, 27 minutos, de jogo, 3 para o time do São Paulo, 2 para o time do Palmeiras, Samuel, toma a distância, da barreira, chutou direto, tentou com o Zé, chuta para fora, o Bruno tem pressa, cobra aqui, para o rapaz, que eu não sei o nome, tocou para o japonês, que vai pela direita, tentou fazer, Samuel, dá o combate, tira, chuta para fora, o nome do rapaz, o Shirley, cobra o lateral, aqui pelo meio, com o E, e o União, o União, o Porrudo, tocou para frente, tira o Wellington, sebrou aqui, com ele, com o Tito, o japonês está na marcação, está pela direita, o Tito, o maior japonês, vai em cima, é o Tito, é o japonês, o Tito tira de qualquer forma, fácil, fácil, para o goleiro do Bruno, que faz a defesa, já lançou ali, atenção, é o esquerdinho, tocou, olha só, o perigo, Samuel, tira, ali, com o Eito, tocou, não, tira aqui pelo meio, o Eito vem em cima, é lateral, para o time do Palmeiras, como é o nome dele mesmo? Chilei, pô, Chilei, o Boixão, uma responsabilidade, pela esquerda do ataque, voltou, com o goleiro Bruno, que está fora da área, avançou, avançou, chutou para longe, para longe, estamos, por conta do juiz, para terminar, esse primeiro tempo, estamos com 29 minutos, estamos chegando aos 30 minutos, o goleiro Luan, tira de qualquer forma, cai nas mãos do goleiro Bruno, o goleiro Bruno tem pressa, tentou, aqui com o Chilei, dominou pela direita, rodou, olha, atenção, tira a título, de qualquer forma, voltou, ali quase, agora é ele, o Douglas, com o Zé, o Zé chutou de esquerda, o Boixão, lateral para o time do São Paulo, que permanece no ataque, e também na frente do placar, é com o Zé, chuta, União, tirou de qualquer maneira, três para o São Paulo, dois, dois para o time do Palmeiras, agora, pela esquerda do ataque, ele, Douglas, cobrou, ali com o Tito, que voltou com o goleiro Luan, não tem pressa, não tem pressa, São Paulo está na frente, cobrou ali pelo meio, com o Douglas, pela direita, matou, fez uma firula ali, protegeu a bola, deu combate, o Zé sobrou com o União, que chutou de longe, Luan defende, voltou com o Douglas, que tentou o Zé Maria, chutou o outro, o Zé Maria para fora, lateral, e final, do primeiro tempo, no placar, três, três, para o time do São Paulo, um, dois, dois para o time do Palmeiras, daqui a pouco, voltaremos com mais emoção do futebol, nesta terça dos clássicos, um oferecimento, o Café Maratá, o melhor café que é a vida, na varejina tacada, já começou o segundo tempo, a três, a três, para o São Paulo, dois para o time do Palmeiras, o Palmeiras está no ataque, despediço, a bola ali, o Douglas, está lá para concluir o lançamento lateral, cobrou para o goleiro Luan, que tenta pelo meio ali com o Elito, o Boita no combate, o Elito está no domínio, recorre para o Douglas, que fez o lançamento da mão, e da mão do goleiro Bruno, que tenta sair com o japonês, o japonês é ágil, é forte, ele pode chutar o Douglas, chutar o Douglas, fez ali, o paredão, e a bola não passa, a bola não passa, e o placar é o mesmo, o placar é o mesmo, três para o time do São Paulo, dois para o time do Palmeiras, Nion, tocou para o japonês, que tenta fazer o drible, a bola é do time do Palmeiras, olha lá o goleiro, que gente que marca lá, a bola é do time, é do Palmeiras, atenção, cobrou, aaaaaaah, eu nem devia ter filmado, esta cena horrível, uma jogada horrível, e tira o goleiro Luan, pela esquerda, tentando o título, matou na coxa, o Nion passou no vazio, chutou, e salva, e salva, o goleiro Bruno ali, o que seria o quarto gol, do time do São Paulo, foi cobrado aqui, atenção, o Douglas, com o esquerdinha, atenção, com o goleiro Luan, que foi pela direita, com o Samuel, que fez o cruzamento, o Tito, não consegue fazer o domínio, a bola do time do Palmeiras, com o Lulubuça, com ela, ele está procurando a movimentação, fez o lançamento, tentando ali, o jogador, olha só, com o Eito, voltou, o boi, tira a bola, segurou, tentou pelo meio, sobrou com o Samuel, do São Paulo, que voltou com o Tito, que fez o lançamento, com o Zé, que matou, tentou fazer uma jogada ali, permanece com o Zé, chutou de qualquer maneira, defende, o goleiro Bruno, que tenta sair com a esquerdinha, matou com a esquerda, o Zé Maria, tentou fazer, ganha o lateral aqui, em cima do Pesca, está com o time do Palmeiras, está indo, japonês, e lateral, para o time do São Paulo, que está no ataque pela esquerda, cobrou ele, o Pesca, atenção, Samuel, chuta, torto demais, torto demais, porém, consegue, o escanteio, o Pesca está no lançamento, do escanteio, colocou para dentro, tira, o jogador ali, esquerdinha, o Zé Maria, o Pesca novamente, é escanteio, o São Paulo está matando pressão, atenção, ele, de qualquer forma, Bruno, já saiu ali, pela esquerda, com o jogador, o Zé, matou na esquerda, chutou, direto, passou perto, um chute maravilhoso, aí na meta do goleiro, mas não, terminou em gol, 3 a 2, para o São Paulo, está ele, o Zé, pelo meio, voltou, com o Samuel, o Zé com a sua esquerda, tentou fazer uma jogada, em cima de dois, o botirou, para o japonês, que se livrou de um, e falta, a primeira falta, eliminou, a primeira falta, aqui no segundo tempo, 3 para o time do São Paulo, 2, 2 para o time do Palmeiras, o juiz está organizando, a barreira, no local exato, é o ataque do Palmeiras, tentando empate, tentando fazer uma pressão, para ver se muda, esse placar, adverso ao time do Palmeiras, tomou muita distância, o japonês, pode ser um grande chute, tocou, para o Boi, chutou, para o Nham, tinha de qualquer maneira, o jogador pesca, é esse campeão, para o time do Palmeiras, atenção, foi cruzado, com ele, com o Nham, que tentou, e gol, é gol, é do time do Palmeiras, é o gol do empate, mas o Elio tenta fazer um chute aqui, e o jogo está eletrizante, não dá nem para respirar, finalmente, o time do Palmeiras, chegou ao empate, com muita dificuldade, o que achar dessa partida? Um espetáculo, onde dois times, se esforçam, se dedicam, e a gente consegue ver, o Palmeiras abriu 2 a 1, São Paulo foi para 3 a 2, o Palmeiras empata agora, e o jogo, vamos que vamos, e o jogo está quente, minha gente, vamos lá, que está 3 a 3 no placar, está saindo muito gol, mas o jogo está muito disputado, está de igual para igual, e o jogo, agora, está ele, o time do São Paulo, está no ataque, está no ataque, o time do São Paulo, uma falta perigosa, chutou na, e na barreira, tira o esquerdinho, atenção, está com ele, com o Zé, União no combate, sobrou com o japonês, que tocou com o União, que chutou, é para fora, poderia ser o gol de virada, o que esperar desse jogo, meu amigo Efraim, mas olha, eu acabei chegando agora, entendeu, mas, o time do São Paulo, está bem, está dominando a partida, o time do Palmeiras, no momento, está dominando, mas eu espero que esse clássico, termine tudo bem, e todo mundo na paz, entendeu, esse é o comentário, do nosso amigo Efraim, um grande esportista, aí do Flamengo, atenção, lá vem, atira, o Samuel, de Tocamaneira, já cobrou rápido aqui, com o Shirley, driblou primeiro, driblou segundo, tocou com o Zé Maria, voltou com o japonês, que dominou de costa, finge que tocou, 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 para fora, não deu em gol, a partida está eletrizante, eletrizante minha gente, vem aqui, está quente, está 3x3 para duplicar, São Paulo de Palmeiras, atenção, o Shirley tira ali, com o carrinho, a jogada, é pela esquerda, é do São Paulo, o Elito, com a bola, atenção, não sabe o que fazer, tentou fazer o lançamento, com o Tito, pela direita, voltou para ninguém, Shirley, está, deixou ele no chão, tocou, saindo da grande jogada, mas o Tito voltou, salvou ali a meta, tentou fazer o lançamento, é tiro, boa de qualquer maneira, é escanteio, escanteio, para o time do São Paulo, 3x3 no placar, o jogo está eletrizante, minha gente, ele, o Pesca, está aqui para fazer a cobrança, optou para jogar com a mão, com o Zé, matou do peito, voltou para o Pesca, dominou, voltou para o esquerdinha, o Boa está no ataque, é tiro de meta, o goleiro está com pressa, está 3x3 no placar, é a hora do time, estarem controlados, se terminar empate, vai para a cobrança de pênalti, está o São Paulo, no ataque, com a bola, e não, tiro de qualquer maneira, Samuel, volta para o Tito, aqui pelo meio, o Tito tentou avançar, passou do primeiro, o japonês, pode ser o perigo, pode pintar, tocou, voltou, e não, e não chutou, e não chutou, e não chutou, e quem não chuta, não faz, está 3x3 no placar, o Palmeiras, despediça, mas ainda continuou no ataque, é, escanteio, ali pela esquerda, união da cobrança, preferiu com o pé, ajeitou, não optou para a mão, atenção, jogou para trás, tira a Tito, de qualquer maneira, o Boa, pode chutar, chutou para fora, a 3x3 no placar, o jogo está muito quente, os times estão precisando de ânimo, ânimo, ânimo mesmo, senão não ganha, só ganha quem tem ânimo, e vai para frente, e sem ânimo, ninguém ganha, está São Paulo no ataque, olha só os quietinhos, tiram de qualquer maneira, está avançando, pode ser o Boa, chutar, e gol, e gol, e gol, é do Palmeiras, assegura o Palmeiras, o atual campeão, está ganhando, é de 4x3, o São Paulo está tentando, o Bruno define, está para fora, chutou para frente, com ele, com o japonês, que matou, o Eita na frente, o japonês, tocou para o jogador, que chuta, quase, quase, o quinto gol, por enquanto, do placar, e 4, 4 para o Palmeiras e 3, para o time do São Paulo, o Palmeiras, e passou na frente, e com mérito, o jogo está muito disputado, muito corrido, e a gente vê, as duas equipes buscando os gols, é aquilo que eu falei, quem correr mais ganha, e quem correr mais ganha, só ganha quem faz gol, quem faz mais gol ganha, e está agora o jogador novo ali, tentando fazer o lançamento, o Rosica agora, agora no placar, e 4 para o time do Palmeiras, que fez a virada do jogo, e 3 para o time do São Paulo, agora o time do São Paulo, que está atrás do placar, o goleiro Bruno, tenta fazer o lançamento, sobrou, chutou, e defendeu o Luan, e não consegue evitar o Rosica, saída de bola, como não tem jogador do Palmeiras aí, e foi cobrado, atenção, o Palmeiras, voltou com o goleiro Bruno, não tem pressa, o São Paulo não vai atrás, está com ele, com o japonês, está pelo meio, pode chutar, pode chutar de longe, não chutou, segurou a bola, tocou de calcanhar, a bola não saiu, saiu, a bola é do Palmeiras, e foi cobrada, foi o Boi que tentou chutar, para ninguém, tem dois aqui no seu nome, esse aqui do Palmeiras, é o Everson, e esse grande aqui, é o Loro, o Everson, e o Loro, o Everson Loro, são os dois sanguinóveis, aqui no segundo tempo, foi tirado para o Boi, ali pela esquerda, consegue o lateral, foi desviada, no jogador Rosica, e a bola do Palmeiras, o Palmeiras que está com quatro, e o São Paulo, com três, foi cobrado, atenção com o Everson, que chutou, de qualquer maneira, o Boi para fora, cedido o lateral, para o time do São Paulo, que agora está atrás, do placar, levou a virada do Palmeiras, já foi cobrado o lateral, aqui com o Samuel, com o goleiro Luan, o goleiro Luan, procura o jogador, tenta sair pela direita, com ele, com o El, tentou fazer, em cima do Everson, uma jogada, atira o Boi, de qualquer maneira, mas a falta está marcada, não foi falta não, a torcida, está muito enrotada, está brava, mas a falta foi marcada, estão pedindo o cartão, minha gente, uma falta perigosa, vai ser cobrada ali, o Eitor, chama a responsabilidade, o goleiro, o juiz autorizou, chutou de qualquer maneira, sobrou com o Tito, passou o palo no ataque, atenção, atira, o goleiro, o jogador Luan, de qualquer forma, agora está com ele, com o Bruno, o Bruno vai tentar o Luan, aqui pela direita, é que matou, pode chutar, chutou de qualquer maneira, e gol, é gol, é mais um gol, é do Palmeiras, agora, no placar, um, em dez, é três, e quatro, é cinco, é cinco do Palmeiras, e três do time do São Paulo, está ele, o Rosica, o Rosica, o jogador está acima do peso, e cai sozinho, está com mais duas arrobas acima do peso, e não consegue resistir, o Zé Maria, chama a responsabilidade, é o Zé, já está autorizado, pode ser perigoso, voltou aqui com o goleiro, que chutou, defende o Bruno, e defende, e foi cobrado, e tira, novamente, escanteio, para o time do São Paulo, foi o goleiro que defendeu, e foi cobrado, tirou, lateral, para o time do Palmeiras, agora, é no placar, é cinco para o Palmeiras, de virada, e três para o time do São Paulo, o comercial é? Sim, vivo, caro, e um monte de outras coisas, é a Chopinha da Cláudia, apenas um real baratinho, um baratinho delicioso, e vamos comprar, e vamos lá minha gente, o jogo está muito quente, o São Paulo está corretando o placar, e está saindo aqui com o Samuel, pela esquerda, voltou, para o Aito, e segura, Fernanda Bola, voltou, olha só o Loro, tentando abrir a jogada, o jogo deu a falta, sobrou com um, como é o nome do Henrique, juntou? Ei, Lom, licença, cinco de cada, próximo é direto, como é nome desse jogador aqui mesmo? Ei, só um, esse, olha aqui, ei, esse aqui, o Everton, o Everton, soltou, não conseguiu, cinco de cada, agora direto, para o time do São Paulo, o jogo está eletrizante, o Palmeiras conseguiu a virada, e conseguiu distanciar do placar, está cinco, é cinco para o Palmeiras, três e três, para o time do São Paulo, o Palmeiras está no ataque aqui pela direita, ele na cobrança, é uma falta, a barreira está posicionada, o Boi, ele se apresenta, ele vai chutar, chutou, de qualquer maneira, divina barreira, é, esse, que, para o time do Palmeiras, que permanece no ataque, e também, permanece na frente do placar, o Everton, cobra, na cabeça do Fernando, que passa perto, o goleiro, sai pela direita, com o Samuel, que olhou, olhou, o Louro, daí cima, está marcado, o lateral, foi cobrado, atenção com o Everton, recuou para o Louro, que pode chutar, olha só, olha só, é a falta, direto, é a sexta falta, é a direto, a cinco, uma falta direta aqui, é perigosa, é o japonês, chute forte, ele está autorizado, ele vai cobrar, atenção, olha só, chutou, defende o Luan, atira, sobrou, corre ele, com o japonês, chutou, é, 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 é do japonês, é do japonês, não faltava o gol do japonês, saiu com o Eito, atenção, olha só, a bola do Palmeiras, o Everson, consegue ganhar o lateral para o time do Palmeiras, o jogo está quente, o Palmeiras está na frente, é seis, é seis para o time do Palmeiras, três para o time do São Paulo, está sendo configurado aqui uma goleada, mas só que atenção, no jogo não acabou, está tenso, minha gente, e salva o goleiro, o Bruno tira de qualquer maneira, sobrou com o japonês, que matou na coça esquerda, tentou fazer uma jogada, é, o goleiro Luan está atento, ele tenta fazer o lançamento para frente, com os cadires, tocou de primeira, é, 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 é pra ninguém, é pra ninguém, e não saiu em gol, no placar, é seis para o time do Palmeiras, e três para o time do São Paulo, atenção, olha só, sobrou a bola, furou, Samuel, tentou, uma jogada, mas sobra aqui, ela está lá para o São Paulo, o Tito jogou para o Palmeiras, para o goleiro Luan, o goleiro Luan, procura a jogada, ela sai pela direita, com o Wellington, faz uma jogada, voltou com o goleiro Luan, que ele tenta sair aqui pela esquerda, voltou novamente com o Wellington, perigosamente, olha só, o goleiro deu, bola, não parou, está tudo valendo aqui, está com o Tito agora, até céu, o Tito tentou fazer o lançamento, o boi, é tiro no peito, atenção, o Erlson, tocou ali, sobrou com o loiro, pela esquerda do ataque, tocou com o japonês, que pode chutar com a esquerda, chutou, é desvia a bola, no jogador Wellington, é 6x6 para o time do Palmeiras, e 3x3 para o time do São Paulo, uma virada espetacular, neste grande clássico aqui, e foi cobrado, o jogador Samuel, de cabeça, voltou com o Zé, o Zé voltou aqui com o Samuel, que tentou, Rosica tira, Fernando de qualquer maneira, aliviando ali, a defesa ali, do time do Palmeiras, 6x3 no momento, o lateral, é do time do São Paulo, Rosica cobrou ali, Tetão, virou ali com o El, que tentou fazer uma infiltração, tira Fernando, bate na cabeça do boi, sobrou com o Everson, que tocou ali, com o Samuel, regou com o goleiro, atenção, Loura dá o combate, voltou com o Samuel, time do São Paulo, olha só, foi leve, sobrou, chutou, e gol! Ah! É do Palmeiras! Agora, é, é 7, 7, é 7, para o time do Palmeiras, é 3, para o time do São Paulo, o São Paulo começou ganhando, mas agora está atrás do placar, o título está pela direita, tentou fazer a jogada diferenciada, o Loura, foi pego uma falta, o chute é direto, agora no placar, o placar ficou elástico, é 7 para o time do Palmeiras, 3 para o time do São Paulo, agora, Luan está preparado, o goleiro contra goleiro, foi cruzado, cobrou, chutou, no pau, e voltou, com ele, com o boi, que tentou fazer de primeira, gol, 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 é, é, é do, é do, é do Palmeiras, de novo, de novo, 8, 8 para o Palmeiras, 3, 3 para o time do São Paulo, uma virada histórica, e nesta terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, minha gente, e agora, o São Paulo, o Rosica, no campo de defesa, do Copa Ué, voltou para o Rosica, está pesado, tentou se livrar, tentou fazer o cruzamento, não chegou, chegou, é Rosica ainda, chuto, fez o cruzamento, tem gol, gol, e valeu, e valeu o esforço do Gordinho, o Gordinho, valeu o esforço do Gordinho, Rosica, e deu no gol, olha só, ali, o São Paulo está dando pressão, mas é o chinês ali, pela direita, olha só, novamente, é o Tito, pode fazer o gol, é defende o goleiro Bruno, uma defesa, que salva ali, o São Paulo, só não está aqui, tira o Fernando, é lateral, é para o time, é do São Paulo, agora, é no placar, oito, para o time do Palmeiras, quatro para o time do São Paulo, agora foi cobrado, o Rosica, cobrou, aqui para ele, para o Tito, aqui pela esquerda, voltou ali, rodou ali pela direita, com o Hélio, faz o lançamento, não faz o lançamento, não sabe se toca, voltou para trás, com ele, com o Gordo, que fez o lançamento, para dentro, tira o esquerdinho, de qualquer maneira, sobrou com o japonês, que tocou aqui com o Nhão, que fez o lançamento com o Fernando, que tocou de cabeça, e tira, ali, recuara do Gordo, para o goleiro Luan, agora está ele, o Gordinho na bola, chega o Louro, e consegue tomar, e vai avançando, e pode driblar, e uma jogada forte, foi, foi na bola, na bola, na bola da coxa dele, a falsa foi marcada, esta 8x4 no placar, o chute é direto, o jogo está eletrizante, mais uma vez, a oportunidade, é do Palmeiras, é Louro, o Louro chama a responsável, oportunidade, o Palmeiras está na frente do placar, os juízes vão autorizar, os times estão concentrados, está autorizado, o Louro, o goleiro Luan, está preparando, chutou o Louro, e qualquer forma, passou perto, passou perto, no placar, 8, 8 para o time do Palmeiras, e 4 para o time do São Paulo, foi feito o lançamento, olha o cruzamento, salva o goleiro Bruno, é natural, para o time do São Paulo, que tem pressa, faz o cruzamento aqui, com o título, tentou de cabeça, atira, o Louro de qualquer maneira, o Louro está com a bola, e tentou pelo meio, olha só, driblou, o Rosica, tocou ali para o Daniel, o Daniel voltou com o goleiro, o Bruno, matou a bola, voltou com o Daniel, olha só, o São Paulo no ataque, no pau, e novamente uma jogada, e a bola não entra, olha com o time do Palmeiras, tocou para o União, olha só, o União tentou fazer filtração, o Golo tira de qualquer maneira, o Eito, o Eito tentou fazer aqui com o Zé, o Zé dá de calcanhar, mas o União intercepta a bola, está com ele, tocou para o Louro, o Louro vem avançando pela direita, o Eito está em cima, o Eito dá o combate, consegue pegar a bola, está uma guerra entre o Eito, o Golo, o Golo tentou pelo meio, com o Zé, tira esquerda de qualquer forma, na mão do goleiro Luan, a bola não para, voltou com o Zé, que matou a bola, e tira o Daniel de qualquer forma, que tocou para o Louro, que agora tentou com o japonês, não dominou, mas sobrou ali com o Daniel, que se saiu, e tocou para o Louro, que voltou para o japonês, não conseguiu dormir, voltou para o Louro, chutou, defendeu ali, o Golo, agora está com o Eito, com o Tito, e esquerda, tira de qualquer forma, o Gino deu o Tito, está com a bola, avançou, chutou, é do São Paulo, agora, oito para o time do Palmeiras, cinco para o time do São Paulo, cinco, minha gente, o Palmeiras, deu uma vacilada, o São Paulo está encostando para cá, é 23 minutos, faltam sete minutos para acabar o jogo, sete minutos, foi falta, agora, é cobrança direta, oito a cinco no placar, o japonês chama, a responsabilidade, o goleiro Luan está atento, está autorizado, lá vai, o japonês chuta de qualquer forma, defende o goleiro Luan, tira o Ed lá, agora é com o Rosica, e o japonês, o japonês, o japonês, dá a melhor, não tocou, não tocou para ninguém, o Rosica ganha a bola, saiu driblando, tentou tocar, e tira, o jogador, xerê de qualquer forma, sobrou o punhão, que voltou aqui com o Daniel, pela direita, não sabe o que faz, o Ed tá na marcação, está com ele aqui, conseguiu salvar aqui o Daniel, chutou, cruzou para o japonês, bateu e gol, é gol, é gol, é gol, o quarto dele na partida, do japonês, agora, vai no placar, 9, 9 para o time do Palmeiras, 5 para o time do São Paulo, o time do São Paulo está atrás, está correndo para o placar, atenção, está o Tito ali pelo meio do campo, voltou para trás, com o Rosica, quem tenta fazer o lançamento de esquerda, mas o esquerdinho, tenta pegar a bola, é mais um lançamento perigoso, é mais um tiro direto, o Tito chama a responsabilidade do Tito, tiro direto, é 9 a 5 no placar, o juiz já autorizou, lá vai Tito, atenção, ele e o Bruno chutou para longe, para longe, o goleiro sai ali pela esquerda, com a esquerdinha, que voltou aqui, com ele, com o Daniel, voltou ali com o japonês pela direita, que dominou a bola, tentou tocar, e o goleiro Lua pega a bola, tentou sair, saiu errado, mas o Elton consegue salvar a bola, com o Gordo, quem marcou com a esquerda, tocou, tocou, errado, a bola sobrou ali, com o Daniel, que tentou sair do Gordo, não conseguiu, sobrou com a esquerdinha, a bola não está controlada, o Zé, tentou ali pelo meio, não está no combate, o Zé saiu, está marcado, a falta, mais um tiro direto, e também, mais, é um cartão amarelo, para o time do São Paulo, no placar, nove, nove, para o time do Palmeiras, cinco, para o time do São Paulo, agora o time do São Paulo, o tiro direto está autorizado, o goleiro Lua chutou para fora, parece um replay, chutou na mesma direção, é um desperdiça, estamos com, é 26 minutos, o goleiro Bruno, sai pela direita, com o Zé, usa o Zé Maria, o Zé Maria, olha só, tentou chutar direto, olha só, o Zé, está empolgado, e já fez gol, já fez defesa, e agora está arriscando tudo, o goleiro Luan, tenta jogar para frente, tentando o Zé, encontrou, matou no bucho, fez a revirada ali, sobrou com o Fernando, agora o Palmeiras no ataque, Fernando, atenção, Rosica em cima, tira a goleiro de qualquer maneira, é lateral, pela esquerda, no ataque do time do Palmeiras, é nove, nove para o Palmeiras, cinco para o time do São Paulo, o Palmeiras cobrou ali, Fernando com o Daniel, Fernando fez uma gracinha ali, segurou a bola, tentou passar para baixo da perna, não conseguiu, mas foi uma jogada bonita, está com o Daniel, tentou cruzar, salva o Ed, tira o goleiro de qualquer maneira, tentou fazer ligação esquerdinha, pega a bola, atenção, está com ele, com o Japenães, virou de frente, tocou aqui para o Daniel, fez o cruzamento, chutou, Fernando, é gol, é de novo, é de novo, é de novo, e de novo do Palmeiras, agora no placar, 10, 10 para o time do Palmeiras, um placar elástico, e cinco, e cinco para o time do São Paulo, o maior placar dos clássicos, já registrado, e atenção, o Palmeiras está com a bola, o São Paulo deu o combate, de Palmeiras, sobrou com o japonês, o gol está em cima, o japonês, já atenção, e tira a tida para o Palmeiras, só que o Daniel não desiste, e a bola do São Paulo aqui, pelo campo de defesa, pela esquerda, o goleiro Luan, não está encontrando seu jogador, está perdido, está procurando uma posição, e tenta jogar pelo meio, tentou tirar, tira, e tira, xerlei de qualquer maneira, a bola é do São Paulo, que já fez, atenção, os rosicas, tentou chutar, dominou, chutou, defendeu o Bruno, está com esquerdinha, apenas tira, para evitar, o que seria um perigo de gol, o 10 para o Palmeiras, cinco para o time do São Paulo, o jogo está incrível, o goleiro tentou fazer o lançamento, não defende o goleiro Bruno, e ele sai aqui, pela direita, Nicolene com o xerlei, o xerlei, dá uma enganadinha, e gira ali, com o louro, pode chutar, tocou para o Daniel, que tocou novamente, gol, 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 e contra, não para cá, não para cá, 11, 11, para o time do Palmeiras, e 5, e 5 para o time do São Paulo, e atenção, veio o São Paulo, o gol, tentou fazer o lançamento, com o Rosica, defende o goleiro Bruno, o goleiro Bruno, está odiando, o Palmeiras não tem pressa, saiu aqui, pela direita, com o louro, matou a bola, tentou fazer o lançamento, para o Fernando, deu de cabeça, defende o goleiro, agora está com o São Paulo, o Elio tentou fazer, um lançamento, para o Rosica, divide de cabeça, veio ali, não deixa sair o goleiro Bruno, o goleiro Bruno, está pedindo movimentação, saiu com o louro, aqui pela direita, o louro vai avançando, o título na marcação, tocou ali, com os japonês, pelo meio do campo, que rodou, para o Fernando, o Elio no ataque, o Fernando está com a bola, e comete, a falta, é mais um tiro direto, para o Palmeiras, é no placar, 11 para o time do Palmeiras, e 5, e 5 para o time do São Paulo, estamos com, é 30 minutos, pode ser a última jogada, o japonês chama a responsabilidade, está autorizado, o goleiro está ali, o japonês cobra, é forte, gol, é 12, é 12, é 12 para o time do Palmeiras, e 5 para o time do São Paulo, o Rosica tenta fazer um drible ali, Rosica, olha só, o japonês não está brincando, vai em cima, o gol do roda com o Eito, ali pela direita, o Eito mantém, e vai avançando, o Eito pelo meio, já está pelo meio, tentou fazer o lançamento, e tira o jogador, de qualquer forma ali, atenção, o Rosica tentou dominar, sobrou com o Tito, avançou, chutou, defende, defende o goleiro Bruno, e ali, segura, está marcado, tiro de meta para o Palmeiras, e a bola, é do goleiro Bruno, que tira de revestão ali, para o baixo da perna, girando, ali para o jogador, Schirley, que vem avançando, e acaba, é fim de papo, é fim de papo, está registrado, a maior, é goleada, do céu,